Fala pessoal, dessa vez Samsung, sim, o primeiro aparelho da linha M, na verdade o aparelho mais top da linha, o M30. Será que é bom? Será que vale a pena? Vamos fazer aqui o unboxing e alguns comentários logo após a vinheta. Então pessoal, tá aqui já o aparelho nas minhas mãos, vou tirar aqui, ele sai lateralmente assim, vou mostrar aqui. Esse é um dos aparelhos da Samsung que tem um bom custo-benefício, um bom preço aqui no Brasil, foi bastante competitivo. A Samsung que lançou bastante aparelho esse ano, lançou tudo agora nesse primeiro semestre aí no Brasil. Vamos lá, o aparelho já está aqui, já está lacradinho. Você pode adquirir ele através da Grabber, que é uma plataforma que une você a uma pessoa que está viajando para o exterior e pode trazer qualquer produto para você. Seja celular, calça, tênis, enfim. No final do vídeo eu te explico melhor, mas você vai economizar bastante. Vou deixar os links aqui na descrição caso você tenha interesse e eu vou mostrar aqui algumas informações. Ele tem uma câmera tripla, 5.000 mAh de bateria e também tem a tela Infinity-U, né? Que não é aquela Infinity-O que tem um buraco na tela e tal, mas é bastante interessante também. Vou aqui mostrar a traseira dele para vocês e também aproveitar e tirar essa película de proteção. Pode ver que o leitor de impressão digital dele é aqui na traseira. Ele é um pouco, sei lá, de plástico, me lembra até um pouco a Motorola, né? Nesse quesito, pode ver que é meio degradê, ó. Bem bonito nessa luz, você consegue ver melhor ele. Dá uma olhadinha aí, ó. Tá bacana, hein? Bacana. O notezinho dele aqui, ó, é em gota. Igual está sendo padrão aí para esse ano de 2019, né? No mais, na caixa, nós temos a chavinha para você tirar o chip, o carregador K-Quick Charger, né? Então carrega rápido, USBzinho aqui na lateral e também um cabo USB tipo C para USB tipo A, né? Não é tipo C para tipo C, igual estava vindo no Moto G7, G7 Plus, por exemplo. Vamos dar uma limpada aqui e mostrar mais informações sobre esse aparelho aqui, o M30. Bom, esse aqui é o aparelho mais caro e mais poderoso da linha M. Já adianta que o corpo dele é feito de policarbonato e plástico, mas mesmo assim é bastante bem construído, né? Muito parecido com o M10 e com o M20, até porque segue a mesma linha. Tem três câmeras no canto superior esquerdo aqui, flash também abaixo e sensor de impressões digitais logo aqui mais centralizado. Inclusive ele fica muito bonito nessa cor aqui, né? Dá um destaque, Samsung também. Eu achei bem, mas bem show de bola aí, como vocês também devem estar achando. Na parte frontal, a tela é uma Super AMOLED de 6,4 polegadas, portanto é um aparelho grande, tem um display Full HD e notch aqui em forma de gota. A proporção dela é 19,5 por 9. Inclusive essa gota aqui é um pouco menor que a do M10 e M20, assim como as bordas também são um pouco mais finas, aqui essa borda principal se mantém igual. A qualidade das cores e o ângulo de visão é bastante agradável, então você vai ter uma boa pegada. É um smartphone grande? É, mas não vai decepcionar. Na parte de configuração, nós temos configurar o reconhecimento facial, configurar o leitor de impressão digital e configurar PIN padrão ou 100. Eu vou colocar o reconhecimento facial já para a gente dar uma olhada. Então, e aí em seguida vamos aqui para o reconhecimento facial. Você está usando óculos agora? Sim, eu estou. Só ficar parado ele já registra. A gente trouxe 70% e agora retira o óculos para continuar o registro. Pronto, um pouco diferente dos tradicionais modelos de reconhecimento facial que a gente tem. E beleza, vamos para o próximo aqui, vamos terminar a configuração. Já adiantei algumas informações, tá? Vamos adiantar também sobre bateria, um ponto bastante importante, isso é 1.000 mAh de capacidade, né? Suficiente aí para você ter 2 dias de uso, com certeza, e até mais que isso se o seu uso for baixo, for bem moderado. O problema é que o carregador que vem nele, embora seja quick charge, ele é 15 watts. Então, o tempo pode chegar aí de carregamento até 3, 3 horas e meia. Mas é aquilo lá, né? Você deixa ele carregando quando você estiver dormindo, você for dormir e pronto, você acorda no outro dia com 100%. E é isso aí. Não vou fazer uma conclusão porque agora sim está configurado. Passei algumas impressões que eu já tinha antes do aparelho e eu vou mostrar mais depois numa análise detalhada, tá? Pode ver como é que está aí o sistema. Bem bonito, o Samsung está mandando muito bem. Vamos ver como é que é o reconhecimento facial. Apertei aqui e já desbloqueou. Demora um pouquinho. Vou tirar o óculos agora. É, ele não tem uma animação, não é que nem no iPhone, você tem que apertar para reconhecer. Então, ó, vou colocar aqui de lado. Nada. Coloco aqui e já desbloqueei. Então é interessante. Bem interessante. Eu gostei. Vamos mostrar aqui as câmeras dele. Ver como é que é. Lembrando que é câmera tripla, tá? Então está no modo automático. Coloco aqui wide angle. E aí você consegue bastante coisa. A Samsung tem adotado isso. Vamos tirar uma foto aqui. E vamos tirar agora uma foto normal, tá? Lembrando que eu posso também usar duas vezes zoom. Enfim. Então nós temos aqui a marca do meu tripé em duas vezes zoom. Depois temos a normal. E temos a wide angle. Como eu estou em um ambiente controlado com luz, etc. A gente não vai ter tanta informação aqui para ver até onde vai a câmera, se é boa ou não. Dá para a gente dar uma olhada nas selfies, vai ter bastante detalhes. Normalmente eu vejo aqui pelos da minha barba. Vamos trocar aqui então. A selfie é apenas uma. Vamos lá. Vamos tirar o modo embelezamento que sempre vem. Já estou tipo parecendo uma barba aqui. Vamos lá. Tirar isso. Cara, muito estranho. Pelo menos o que já vem de cara, né? Minha boca está muito vermelha. A pele está um pouco estranha, mas o nível de detalhes é alto. Então é uma câmera boa, mas que ainda assim falha um pouco, na minha opinião. É meio estranha a cor que esse smartphone traz. Na minha opinião, tá pessoal? Então vocês também estão dando uma olhada aí. Não sei não, viu? Não sei não mesmo. Deve ter alguma configuração ligada aqui. Não sei por que os smartphones vêm com isso, cara. Sinceramente. Posso já alterar isso direto aqui. Tipo, ao vivo, os modos de cores, suavidade, pele, rosto. Só a nível de informação, ele tem o Exynos 7904, né? Que é o mesmo do M20, processador. 4 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento interno inicial, né? Tudo isso completa esse conjunto, que fornece bons resultados sim. Mas tem as suas limitações. A gente vai testar jogos, etc. Pra ver o que que ele funciona, né? Já adianto aqui que ele deve sim funcionar em tarefas mais básicas. Como Facebook, Twitter, redes sociais, Instagram, WhatsApp, é claro. Mas não muito mais que isso, né? Então, você vai conseguir ver seu YouTube sem travar, sem nada. Mas se você quiser jogar PUBG, esse tipo de coisa, calma lá. O conjunto de câmeras traseira é triplo, como eu já falei. Uma lente principal de 13 MP e a abertura é f1.9, tá? Ele trabalha em conjunto com uma lente de 5 MP, que funciona como um sensor de profundidade. Então, não é uma telephoto ou alguma coisa do tipo. Aliás, a outra também é 5 MP com aquele ângulo de visão que eu mostrei agora há pouco. 123 graus. Então, você consegue boas coisas, consegue fazer fotos bem bacanas. É bastante interessante você ter wide-angle, como eu tô falando. Como eu já falei, a Samsung começou a adotar isso nos smartphones mais recentes. E é bem legal. Tem no S10, etc. A bateria dele, como eu falei, é muito interessante. Vai durar dois dias. É isso aí. Entrada P2, USB-C, microfone, alto-falante. Alto-falante sim também aqui. Reconhecimento facial. Vamos ver. Já funcionou. E com isso eu finalizo o vídeo. Vou deixar o link pra você comprar na Grabber, que é muito fácil o processo. Dá pra fazer pelo aplicativo ou pelo site. Esse aparelho aqui no Brasil tá custando cerca de R$1.800. E pela Grabber você vai pagar em média R$1.200. É só você colar o link de um site do exterior. No meu caso aqui, Amazon.com. Vai lá fazer o pedido com as suas observações. Como, ah, eu quero a caixinha do aparelho. Ah, não configurei o aparelho. Esse tipo de coisa. E combinar uma data de entrega com o viajante. Aí você vai receber e economizar. Super confiável. Todo mundo aqui no canal já tá sabendo. E se inscreve no meu canal para mais como esse daqui. Eu sou o Matheus Kays e vou ficando nessa. Até mais. Tchau. Tchau.